Salve, salve galera, eu sou Cauê, instrutor de paraquedismo aqui daqui a Dalí, vamos conhecer a nossa vítima, é a Bruna, já tá aqui ó, toda equipada, fala aí Bruna, tudo bem? O que você tá fazendo com que você tá toda amarrada, equipada aí, o que você veio fazer aqui em Boituba, conta pra gente aí. O que? Vai se jogar de um avião? É isso aí, o que é esse Bruna dele que tá aqui do lado? É isso aí, tô sabendo que é um presente, tô comemorando o que nessa data? 2,8 de namoro, é isso aí galera, vai ser um presente nas alturas então, vamos lá. É isso aí galera, chega aí Bruna, 280km por hora a gente vai despencar de um avião a 12 mil por perto de altura e vai ver esse mundo de ponta cabeça, beleza? Então bora então, bora, deixa eu ver essa mão. Valeu, valeu galera, mais aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Olha só a galera que acabou de pousar, que está fazendo aí, e aí surgiu o presente? E aí casal? Cadê? Manda um beijo aí então galera! Fechou! Valeu, queda livre galera! Bora! Tchau! 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 Tchau!